Outro assunto que mexe com a vida de milhares de pessoas agora para aposentados e pensionistas do INSS. O governo federal abriu o diálogo nessa segunda-feira com representantes da Federação Brasileira dos Bancos e também dentro do governo para discutir sobre a taxa de juros para os empréstimos consignados. Você lembra, jornalista Beto Almeida, que na última quinta-feira o Conselho Nacional da Previdência Social decidiu reduzir o juro, a taxa de juros para empréstimos consignados direcionados a aposentados e pensionistas do INSS para 1,7% ou 1,70%. E isso gerou uma reação dura dos bancos que decidiram suspender os empréstimos, suspender a linha de crédito. E agora está sendo reencontrado um caminho para os bancos voltarem a operar com esse tipo de crédito. Pois é, Luzino. O governo recuou, né? A pressão aí dos bancos, os bancões, como se diz, deu resultado. E a reunião que inclusive estava prevista para acontecer hoje foi antecipada para ontem à noite. O que o governo queria e conseguiu é o seguinte, vai ser um meio termo, vamos dizer assim. Os juros não vão ficar para os empréstimos consignados aos aposentados, não vão ficar em 1,7% como foi proposto pelo Conselho Nacional da Previdência Social, tá certo? Mas também não vai ficar em 2,14%. Porque os bancos, na realidade, queriam até um valor maior a ser cobrado dos juros do que esse daí. A história aí, embora não tenha sido ainda definido qual vai ser esse percentual, é que fique aí no meio termo entre 1,8% a 2% de juros consignados para os aposentados. Bom, antes assim, porque na realidade é o seguinte, o argumento de que os bancos utilizam, de que isso inviabiliza as operações, que eles teriam prejuízo, isso é balela. Na realidade, essa palavra, essa resistência dos bancos a emprestar os juros a 1,7%, isso tem nome, é chantagem. Sabe por quê? Porque o mercado financeiro brasileiro é um mercado altamente concentrado. É apenas um número muito limitado de agências financeiras, de grandes bancos que dominam esse cenário. E como eles são poucos e são fortes, eles acabam dominando e impondo uma pauta que eles querem. O que estranhou aí desde o começo foi a adesão, sem muito esforço, do Banco do Brasil e da própria Caixa Econômica, que, pelo governo, são bancos ditos sociais, que têm um compromisso social. Não tem compromisso social nenhum, pelo menos comprovado. Os aposentados merecem, e principalmente porque, por se tratar de juros que se descontam em folha, qual é realmente o risco? É mínimo, a não ser quando morre um aposentado. Você sabe qual é o maior exemplo disso? É que os bancos hoje emprestam, até então, viu, emprestando dinheiro, sem qualquer critério, sem qualquer análise de risco. Era aposentado, recebe em conta lá, já emprestava, não queria saber disso. Porque são conhecedores de que eles apenas lucram, e lucram muito. E nessa área, o tempo de espera de quem está nas filas do INSS é superior a 85 dias para receber uma resposta sobre pedidos e benefícios. O Almir Fernandes tem mais informações. Milhares de cearenses esperam ansiosamente pela concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. E essa fila é longa. Cerca de 1 milhão e 200 mil pedidos esperam o aval do órgão. As informações foram obtidas pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário por meio do Portal da Transparência. Os números apontam que somente na virada de 2022 para este ano, 143 mil 464 pedidos entraram na fila. Considerando todas as solicitações já feitas e paradas, benefício de prestação continuada, com 392 mil 979 pedidos, aposentadoria por idade, com 194 mil e 22 e auxílio-doença, com 181 mil e 18 lideram o ranking de requerimentos em análise. A fila de concessão também está mais demorada. O tempo médio de espera pela concessão subiu de 79 para 85 dias, mas chega a 145 nos pedidos de auxílio-acidente de trabalho e até 159 para aposentadoria por incapacidade permanente e invalidez. Os requerimentos de auxílio-recusão, porém, são os que mais demoram a ser concedidos. 1.814 dias, quase cinco anos em média. O benefício de um salário mínimo é destinado aos dependentes de trabalhadores de baixa renda que recolhiam para a Previdência Social há pelo menos 24 meses antes de serem presos. Com informação do Ceará agora, Almir Fernandes. O jornalista Beto Almeida é uma fila que não para de crescer e que a cada dia tem novos adeptos, mas é uma fila que, como é virtual, não gera dor nem aquela emoção pelo sofrimento. Mas para quem está nessa fila, a angústia é grande. Luziano, é grande. A gente não tem aqui a perspectiva de se acabar, zerar essa fila, até porque vão existir sempre demandas. A grande questão proposta, inclusive, pelo ministro Carlos Lúcio da Previdência, era zerar, quando ele fala zerar as filas, zerar no que existe hoje de pessoas que são beneficiárias da Previdência Social e que buscam seus direitos, mas que continuam nessa fila aguardando pelo atendimento. Esse é o problema. Só que a cada dia aumenta e cada vez mais ela menos anda. Então o processo continua tão lento quanto antes. Nós estamos hoje, Luziano, ainda sem uma solução efetiva, mesmo nesse novo governo. É uma cobrança que vai continuar existindo, ela precisa de fato existir, porque quem está pagando essa conta não é só o já o aposentado que pede uma revisão de aposentadoria, não. É o trabalhador brasileiro mesmo, Luziano. É a grávida, por exemplo, que acaba de ter o seu bebê, que precisa de ter a licença maternidade dela e não consegue. Às vezes volta ao trabalhar e ainda não conseguiu isso ainda. Então são essas distorções que o ministro da Previdência Social, que o governo, precisa da resposta para os brasileiros. E respostas que poderão vir pela solução apontada pelo próprio ministro Carlos Lupe. A realização e urgente de mutirões para atender, para analisar esses pedidos de benefícios que tramitam no INSS. Você não sabe o que é isso, Zeno, essa história de mutirão que você fala? Já foi tentado no governo passado. Tentou-se contratar militares aposentados, tentou-se trazer servidores do INSS que já estavam aposentados. O que precisa, na realidade, é o INSS primeiro realizar um concurso. Um concurso para repor o que ele já não tem, que é pessoal ativo. Esse é o problema maior. Esse é o problema maior, concordo, jornalista Beto Almeida, mas um concurso para ser realizado leva entre um ano e um ano e meio. Então, se nós ficarmos parados aí esperando o concurso, sem os mutirões, a fila não vai andar.